Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha aqui o Johnny novamente, eu tô com um novo vídeo e inteligente do céu. Tá perdendo a voz aqui, vou falar uma coisa pra vocês, eu tô muito impressionado com muitos lançamentos que têm sido lançados, lançamentos têm sido lançados, né? Que têm sido feitos aí, né? Estão sendo lançados no momento com a gente aí, tudo meio que perdido por conta de pandemia, mas a perfumaria não tem deixado aí a peteca cair. Eu tô impressionado porque não é só as empresas de inspirados, não, tô falando também de nacionais importados que estão lançando mesmo porque, né, o perfume é aquilo, ele acalma a pessoa, ele traz alegria. Então, com certeza, né, é um dos grandes motivos de serem lançados tantos perfumes aí que causa, né, aquele alento pros corações da galera, coisas do tipo, né? Então, meus amigos, tô aqui com, olha, seis lançamentos da Parfum que eu tô, eu tô assim, ó, de queixo caído e que eu falei, cara, tem que mostrar pra galera porque vocês vão me perguntar rapidinho o que eu achei, coisas do tipo. Pretendo soltar resenha deles, mas eu não tenho como soltar resenha de todos ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir a vocês, dos perfumes que eu mostrar aqui, deixa nos comentários quais são aqueles que vocês mais querem as resenhas, porque eu vou dar preferência pros pedidos, tá? Então, é mais ou menos assim. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito é uma perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e vamos com tudo, né? Bora aqui mostrar esses perfumes porque eu tô, eu tô de cara. A Parfum tá com tudo em cima dos Parfums de Marli, não tá deixando assim, ó, não tá, não tá brincadeira. Tenho falado a Parfum aqui no canal há um ano e olha, eu tô muito feliz, várias resenhas de tudo que eu tenho, né, feito aqui, né, os vídeos e tô muito, muito, muito ansioso. Esse foi agora mês passado, teve uns lançamentos de Ombre Leather, teve do Verban, essas coisas assim, sabe, John Malone, várias coisinhas que me deixaram, assim, sério, animado demais e ainda a Parfum me vem com mais, né? Então, bora lá, vou falar pra vocês, vou começar por aquele que, gente, sério, eu fiquei doido. Foi há quase três anos atrás, eu soltei a resenha do Dodi Gabbana, do Italian Zest, né, a Dodi Gabbana Italian Zest. Fiz a resenha do masculino e eu falei que foi o melhor Dodi Gabbana pro homem já lançado. Porque a gente sabe que o Dodi Gabbana, quando a gente fala de Light Blue, a gente já pensa no feminino limãozinho. E o masculino, ele já não é limãozinho, ele é aquático, ele é fresco, aromático, mas ele não é limãozinho. E eu falei que o Italian Zest, né, o Light Blue Italian Zest masculino foi tudo o que eu gostaria que o Dodi Gabbana Light Blue masculino fosse. É cítrico, é aquático, é todo aquele DNA do Light Blue, porém, né, com aquele toque cítrico gostoso. E eu fiquei revoltado quando eu soube que era uma edição limitada, eu parei de usar o meu perfume. Porque eu falei, bom, gastou, acabou, já era. E quando eu soube que a Parfum iria lançar aqui, ó, o Italian Blue, que é o inspirado, né, desse Dodi Gabbana pro homem, o Italian Zest, esse Light Blue ali, né, eu fiquei assim, eu fiquei de cara, fiquei muito feliz. Nossa, primeira impressão que eu tive, falei assim, gente, sério, sabe quando você, sabe aquele inspirado que você passa e você esquece que tá usando o inspirado e parece que você tá, vocês acham que tá até usando o original? É claro, não é 100% parecido, a qualidade da essência não é a mesma, mas eu falo que esse que é o bom dos inspirados. Porque você não quer ou não pode gastar um dinheiro, ou você não quer gastar o seu perfume, gente, inspirado, vale muito a pena. E esse daqui é de 50ml, eu vou pegar um frasco de 100ml, porque esse aqui é um frasco que eu quero usar mesmo, eu quero secar esse frasco de 50ml. Tudo que eu não usei nesses últimos quase 3 anos, economizando, eu quero usar aqui, né. E antes que a galera me pergunte onde adquiriu os perfumes da Parfum, na descrição do vídeo eu vou colocar o site da Parfum, a Parfum envia pra todo o Brasil. Eles têm um cupom de desconto que é chamado DESCONTO, que dá aí desconto pra galera. Sempre a gente tá fazendo aí um cupom às vezes de 8%, 10%, 15% e sempre divulgando, às vezes frete grátis, às vezes não depende muito da promoção pra galera. Mas sempre fico falando aí pra galera no Instagram, né. Então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, o site, o Instagram da Parfum e o cupom de desconto se chama DESCONTO e a Parfum envia pra todo o Brasil. Podem confiar, uma empresa, assim, super honesta e vale muito a pena. Já há um ano que eu falo deles e esse Italian Blue, que é o inspirado do Odigabana Puomo, Light Blue, Italian Zest, pra mim, sério, assim, já tá, já passou com tudo e já tô querendo backup. Nossa, vou usar muito pra malhar nesse calorzinho, nossa. O próximo aqui é o My Crush. O My Crush, gente, que tá aqui, ele é inspirado no Baccarat Rouge, né. Vou falar aqui nas correntas, que é o Baccarat Rouge. O Baccarat Rouge é um perfume que eu gosto. Tenho vontade de ter o original, tenho o Decam, já usei, já testei, me atrai. Só que eu deixei pra comprar um pouco mais pra frente. Terão pessoas que vão me perguntar entre o My Crush, o Evodia. Nesse vídeo eu não vou falar isso, gente, porque eu tô testando o My Crush. O Evodia eu já conheço, o My Crush eu estou conhecendo. Então eu não tenho como falar, fazer a comparação de um com o outro se eu não conheço os dois. Eu tenho que conhecer os dois bem pra poder realmente, de fato, dizer, né, o que eu acho de cada. O que eu posso dizer pra vocês é que o My Crush é um pouco mais cristalino, do jeito que é o Baccarat Rouge. E o Evodia é um pouco mais intenso, tá. Mas o resto eu ainda tô em teste no My Crush, então não tenho como falar pra galera. Porque eu falo pra vocês, gente, pra eu falar uma coisa aqui de um perfume, eu tenho que testar. Eu não gosto de ficar falando de achismo, coisas do tipo, porque não é certo, né. Vocês vêm aqui assistir a gente, então a gente tem que trazer aquilo que a gente testa mesmo, falar de uma forma mais certa, né, pra não confundir a cabeça de vocês. E agora, 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 bora pra White. Ah, meu Deus do céu, White. Gente, Lalique White. Um perfume que eu tive a chance de ter, dei mole, não comprei, passou, né, ele tinha se descontinuado, ficou difícil de se encontrar e cada vez mais ficou mais descontinuado. Quando eu soube que a Parfum lançou o White, gente, só deixando claro pra vocês que o primeiro que eu mostrei é um perfume masculino, o segundo perfume é um perfume unissex, e esse aqui é um masculino, tá. O White, que é o Dolalique White, gente, que delícia. Pensa que ele é perfume gostoso, aromático, almiscarado, cítrico, mesmo que ele tenha um fundo amadeirado mais seco, ele é um perfume também ótimo, assim, pra encontros, ótimo. Eu uso no calor e, gente, eu fico triste. Tá aí um dos perfumes que eu deixei de comprar e que eu me arrependo. O Lalique White. Fazer o quê? Pelo menos agora eu tenho esse inspirado aqui. É um outro perfume que eu pretendo usar muito, gente. Nossa, olha, eu falo, na minha pele ele fica muito almiscarado e quando eu borrifei o White, gente, quando eu borrifei o White, falei, gente, do céu. Realmente lembra muito, muito, muito mesmo, muito. Aquele cheirinho, sabe, de estilo pettigrã, aquele cheirinho verde com toque cítrico, almiscarado, especiado, gente. Gente, quem gosta de perfumes frescos, não que eu tô falando que o cheiro dele é parecido, não é parecido com o perfume versátipo on, não. Mas, geralmente, quem gosta desses perfumes frescos, tipo versátipo on, esses fresquinhos mesmos, gostosos, que tem um toque sofisticado, tende a gostar desse perfume. Parfum, obrigado por ter lançado o White. Obrigado por ter lançado o Italian Blue, porque são perfumes descontinuados, ou edições limitadas que a gente não consegue. É isso que eu quero nos perfumes inspirados, perfumes, lançar coisas que foram edição limitada. Estamos aqui com o Rich, que é do Leighton, né? Vai ter gente também, vai me perguntar do Lorde Town, o Lorde Town e o Rich. Também não posso falar pra vocês, porque eu tenho também que fazer o teste, tá, gente? Então, eu só falo, igual eu já falei pra galera do Delina, né? Da Parfums de Marli, tem o Lina e tem o Fairy. Eu já fiz, já falei pra galera, já criei vídeo falando das diferenças e das semelhanças dos dois, porque eu testei os dois. Então, aquilo que eu falei, preciso testar bem pra depois falar. Gente, é tanto perfume pra testar que eu tô doido. Aí a gente testa e tem aqueles que você quer ficar usando. Ai, gente, eu quero tanto ficar usando esse Italian Blue. Eu quero ficar tanto usando esse Italian Blue, eu quero ficar tanto usando esse White, gente. É tanta coisa pra testar, meu. Eu quero dar... Uh, meu Deus. Bora para aqui, para o Spice. Quem gosta de canela? Gente, Red Tobacco. Inspirado no Red Tobacco. Quem gosta de perfumes bem oriental, né? Esses perfumes que tem muita canela, perfumes que tem, geralmente, notas amadeiradas, incensadas, baunilha, coisas do tipo. Quem gosta de Ambre Narguilet, da Hermesons, quem gosta de perfumes tipo Ajean, Parfums de Marli, né? Tende a gostar do Red Tobacco da Mancera. Eu não tenho ele, porque eu acho bem difícil de se utilizar no clima brasileiro e tenho vontade de ter mais pra frente. O meu favorito da Mancera é o Cidrat Boise, mas o Red Tobacco é um perfumaço mesmo. Sabe aquele perfumão mesmo? E olha, o Spice é o inspirado nele. Ele é classificado como unissex, mas, geralmente, a maioria das pessoas que gostam são mais os homens, tá? Gente, quem gosta de perfumes estilo, sabe? Spice Vibe, muita canela. Esses perfumes que eu falei pra vocês, Spice Vibe, não, Spice Bomb, olha o fundo do Spice. Spice Bomb, muita canela. Quem gosta desses perfumes carregados em canela, ou que possa ter tabaco, ou couro, ou wood, ou mel, sabe? Essas coisas, no fundo, gente, vale muito a pena. E uma coisa que eu notei desse perfume aqui é que ele ficou um pouco mais adaptável ao clima do Brasil. Eu achei que ele ainda fixa, projeta muito, mas eu achei ele um pouco menos doce. O Mancera fica ainda um pouco... Sabe aquele tabaco que fica meio que over pra mim? Às vezes, o tabaco do Pure Havani fica um pouco over pra mim. O tabaco do Tobacco Vanille, tabaco com a baunilha, fica over pra mim demais. Mas eu falo que até o Naxos também fica um pouco tabaco over, dependendo da situação do clima. Então, eu gosto muito. Tabaco é assim. Ou eu gosto do perfume por conta do tabaco, ou eu desgosto do perfume pelo tabaco. Porque o tabaco, ele é meio que ama e odeia, né? Aquela coisa é meio que desse jeito. E eu vou falar pra vocês, né? Esse daqui, né? O que é o Spice, ele é demais. Gente, quem quer um perfumaço? Demais. Eu achei ele um pouquinho menos adocicado e eu gostei disso. E por último, e não menos importante, o Supreme, que é... Aqui. Que é um inspirado no Godolphin. Tem gente que fala Godolphin, 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 da Parfums de Marlis. Nossa, já tem Herod, já tem várias coisas, né? Que a Parfums já lançou, Leiton, várias coisas aqui. O Godolphin, pra mim, ele é o Tuscan Leather da Parfums de Marlis, né? Ele é muito parecido com o Tuscan Leather. Quem gosta, geralmente, do Tuscan Leather, gosta do Godolphin. O Godolphin, ele é um Tuscan Leather com couro um pouco mais domado e ele abre mais frutado. Eu acho ele mais frutado. E esse perfume, ele é assim. Ele tem aquele couro gostoso que traz um toque sofisticado, elegante pra fragrância e ele tem aquela coisa frutada, gostosa. A semelhança também incrível. Gente, todos esses perfumes aqui, olha, em questão de similaridade, todos estão aprovados, tá? Aprovados. Eu falo pra Parfum, parabéns. Parabéns. A Parfum tem feito, assim, um trabalho incrível e eu tenho gostado muito. Então, gente, deixa aí nos comentários quais desses perfumes vocês querem primeiro a resenha, porque eu vou seguir de acordo com o que vocês pedirem. Mas eu vou falar pra vocês que eu pretendo soltar o mais rápido. É o Italian Blue. Porque é o meu queridinho que eu amo por demais. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo, tá? Valeu, galera. Tchau, tchau. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo, porque tem muitas informações. É isso aí. Tchau, tchau.